Música Avenidões largos, monumentos, prédios altos, opulentos e luxuosos, tudo reflete sofisticação. A terceira capital mais jovem do Brasil exala a modernidade. Por que então veio brotar nesse ambiente a fortaleza do sertanejo? A música com raízes fincadas na roça, pobre e atrasada, as duas encaradas com desdém e preconceito há muito pouco tempo. É que as duas, música e roça, mudaram radicalmente. O campo foi tomado de tecnologia, ficou rico e conquistou o posto de motor da economia brasileira. A música caipira perdeu o acanhamento de duas violas e uma sanfona e escalou uma montanha de megaproduções. E esse sertanejo grandioso e exibido encontrou em Goiânia o seu habitat perfeito. Sempre foi até o sertanejo, acho que está assim na alma da cidade mesmo, assim, do estado, no DNA mesmo. A música sertaneja se modernizou, mas não perdeu as raízes. Os barzinhos refinados dos bairros nobres da cidade ainda respiram moda de viola caipira. Modão, passando pelo romântico, o baladeiro, o som misturado com outros ritmos. Enfim, nessa mistura cabe até o requinte de um violino. Nos botecos sofisticados, aqui a colar, parece um chapéu atolado. Mas o que se vê nas mesas é gente urbana, com roupas de grife, cabelo e barba da moda. E muita cerveja. Sem cerveja gelada não é Goiânia. O sertanejo abriu várias vertentes e virou a música popular do Brasil, de norte a sul. Mas o patrimônio é nosso, é de Goiás, de Goiânia. E o barzinho é o palco de 10 em cada 10 artistas do mundo sertanejo, em começo de carreira, né? O barzinho também mantém o apelido no diminutivo, apenas por tradição. Hoje são botecões grandes, repletos de sofisticação. E foi assim. Alguns heróis abriram o caminho sertanejo. João Reis é uma espécie de bandeirante dessa empreitada. Viu e participou de toda essa transformação. Ele é pai do saudoso Cristiano Araújo e também de Felipe Araújo. Os cantores daqui iam para São Paulo tentar a vida, né? E é porque São Paulo era o centro de tudo na questão da música. Não só nas rádios, né? Nas rádios de São Paulo eu escuto rádio de São Paulo desde quando eu tinha 4 anos de idade. A minha primeira lembrança de ouvir uma música numa rádio de São Paulo é porque lá tinha os maiores locutores, as maiores rádios. Mas por que Goiânia virou a capital do sertanejo? São vários fatores. Os primeiros cantores que ganham dinheiro realmente com música são daqui, né? Sim. E aí quando o povo ganha dinheiro é igual o garimpo, né? O povo vai lá nessa... Você já viu quando eles acham uma pepita de ouro num lugar? Tanto de neguinho que vai lá. É pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou e é isso que aconteceu. E como Goiás virou a terra do sertanejo, a referência, agora as duplas que tentam um lugar ao sol fazem o caminho de volta. A gente chegou num nível na noite de São Paulo que a gente não tinha mais como subir. Um dia voltando de um show eu falei pro meu irmão, falei, cara, agora é só indo embora daqui. Vamos pra Goiânia? Ele falou, vamos. Deu um mês a gente tava aqui. A família sempre influencia. A coisa segue por gerações. Meu pai cantava, né? Muito tempo. Só não pode falar quanto tempo atrás, senão ele... É, só mostra que não é tão novinho assim mais, né? Eu tive algumas duplas, algumas formações e um dia meu pai falou pra mim que eu tinha que cantar com meu irmão. Falei, ó, chega em casa e fala com seu irmão que eu sonhei que vocês dois cantaram junto fazendo sucesso. Só que meu irmão era muito tímido, ele nunca tinha nem falado comigo direito. Cheguei em casa e eu tava mexendo no violão. Falei, será? A minha avó e meu avô eram uma dupla sertaneja. Casal era? Era, casal era uma dupla sertaneja no estado de Minas. E na época eles eram convidados pra cantar nos outros estados, no estado de São Paulo. Eles iam, andavam dois dias a cavalo pra ir fazer um show pra não ganhar nada, só pelo prazer de cantar. E depois veio a minha mãe e meu tio também, era uma dupla, cantava. E meus tios todos cantavam, meus irmãos mais velhos todos cantam ainda. Eu tenho um irmão que tem 77 anos e ainda tá achando que vai fazer sucesso na música, só pra você ter ideia. Nessa toada de vir de fora pra tentar a sorte, uma união inusitada. Na busca pelo sucesso, um baiano e um gaúcho escolheram Goiás como casa. Sou natural do Rio Grande do Sul, Palmitima, cidade pequena, do interior do Rio Grande do Sul. E uma busca de sonho da música, que é de infância. Teve um tempo, em 2015, pensei, cara, eu vou atrás do meu sonho. Vim pra Goiânia e o único meio que eu tinha de ter contato com o meio musical foi tentando entrar nos bares e a forma que eu consegui sendo o garçom. Eu tinha 15 minutos de intervalo por noite e aí eu fazia contato nesses 15 minutos com o produtor, cantor, músicos. Fui criando uma amizade com eles e nesse meio tempo eu conheci o Jorge. Eu sou natural de Correntina, no oeste da Bahia, na cidade natal. Eu vim pra cá em 2012, né? Vim pra cá pra trabalhar com música. Aproveitei que os meus amigos vinham pra cá pra fazer curso, faculdade e tal. A gente morava na República e eu fazia barzinho, comecei a fazer barzinho. Mesma situação dos irmãos mineiros que estão em Goiânia há quatro anos. E a gente foi buscar a música na capital, né? Em Minas, né? Lá em BH. Porque, na verdade, assim, a gente sempre foi em busca do nosso sonho, né? Tipo assim, a gente pensava isso, mas nunca imaginava que um dia a gente estaria aqui em Goiânia. Em Goiânia não tem dia nem hora pra curtir uma moda sertaneja. Hoje é segunda-feira, lá fora. A maior chuva caindo. Como a gente fala aqui no estado, o maior pé d'água. Mas na terra do barzinho, amigo, se não tem mar, vamos pro bar. Não tem dia da semana, não tem hora e não tem clima. Olha só como é que tá, ó. A turma aproveita mesmo. Goiânia é a terra dos barzinhos. E os barzinhos tocam a música sertaneja. E é desse jeito aí, ó. Animação total. Barzinho, gente bonita, moda sertaneja e cerveja gelada. E cerveja universitária, por exemplo, em um ambiente mais tranquilo. O modão seria em um ambiente mais familiar, aquela coisa. Acho que varia de cada lugar, né? Depende do momento, da sintonia, do sentimento, aí a gente vai. A gente sai do trabalho e vem relaxar, é tudo de bom. Até quem é das antigas, quase meio século de carreira, vem recarregar as baterias em Goiânia. É muito fácil, é porque o povo de Goiânia gosta mesmo da música sertaneja, né? Eu, com muita alegria, que nós estamos sempre aqui em Goiânia, estamos de volta, sempre vira e mexe nós estamos aqui. Agora, nos anos lá pra trás, a gente vinha muito, muito, muito. Ainda não tinha essa febre do goiano gostar do sertanejo desse tanto, né? Eu diria que fomos nós, nós aqueles mais antigos. Eu, o Mato Grosso Matins, o Milionário Zé Rico. Mas por que a coisa floresceu tanto entre os artistas do ritmo? Nessa conversa do Douglas Branquinho com o João Reis, ele, o pai do Cristiano e do Felipe Araújo, contou um caos delicioso sobre a primeira vez em que uma dupla sertaneja ousou se apresentar num bar do nobre setor marista de trinta e tantos anos atrás. Presta atenção, porque é um privilégio ouvir essa façanha com um dos seus personagens. Eu trabalhava num posto de gasolina, aí eu e um colega, a gente estava doido pra montar alguma coisa, e apareceu um Lava Jato pra vender. Aí nós fomos lá pra comprar o Lava Jato, mas o cara não vendia só o Lava Jato, quando eu vendo o Lava Jato e o bar. Só vendia se fosse o bar. Aí a gente só tinha o dinheiro pra comprar o Lava Jato, não tinha o dinheiro pra comprar o bar. Mas aí a gente tinha um patrão, um cara de gente boa demais, ele falou, não, vamos fazer o seguinte, eu pago o bar pra vocês e durante um tempo vocês vão me pagando até que tá a dívida. Aí a gente comprou o bar. Aí eu toda a vida gostei muito de música, né? E toda a vida fui meio doido, nunca fui muito certo, não. E aí eu colocava lá música ao vivo, né? Alguns cantores meio desconhecidos. Foi quando o Leonardo Leonardo começou a fazer sucesso a nível nacional. Bruno Marrone ainda não, né? E aí eu falei, ah, eu vou botar sertanejo aqui no setor marista, que era um setor totalmente de música, de MPB. Tipo assim, se você fala... Pra ouvir sertanejo tinha que correr pra periferia. É, tinha que correr pra periferia. Só os bares que tinham na periferia que tocavamos sertanejo. E logo o marista não gostava do sertanejo? Mas eu falei, ah, eu vim lá da periferia, né? Tô aqui no setor marista, tô sendo bem tratado aqui, porque com sertanejo também não pode ser, né? E aí, foi quando eu inventei de trazer o Leonardo Leonardo pra fazer um show pra mim, que foi uma loucura. E eles relutaram, falaram assim, eu vou lá no marista cantar. É, quando eu fui lá, né... Primeiro que o cachê deles era muito alto. E aí, só que eu tenho uma irmã que era muito amiga do Leandro e foi ela que fez o meio de cama. Falei, não, vamos lá, você conversa com ele, chega lá. Eu cheguei lá, né, com toda a minha... Humilde lá, né? Falei, não, vamos fazer esse show. Tipo assim, se o show dele fosse, por exemplo, 100 mil, eles fizeram pra mim por 30. E assim, meio que na marra, né? Aí o Leandro ainda relutando, falando, não, João, a gente não pode tocar lá, não. Lá é um lugar chique, a gente vai ser vaiado lá, né? Se a gente for, eu falei, não, mas vocês são dois meninos bonitos, novos, né, que cantam bem. Eu falei, o povo não tem disso, não. E aí ele pro povo fazer... Eu lembro até a data. Dia 15 de fevereiro de 1988. E o que era brega pra elite, virou coisa chique. E aí foi uma loucura, porque o bairro não tinha a mínima condição de fazer um show com eles. Foi uma loucura, mim e deles também, né? Até eu me lembro que quando... Tem umas situações que é até engraçada. O Leandro, eles moravam num lugar bem lá na periferia, e ele tinha um fusquinha. E o fusquinha tinha pegado fogo. E aí tinha queimado a parte ali do motor, ele arrumou, mas não deu conta de pintar. Ficou sem pintar, sabe? Um fusquinha verde atrás era queimado, preto. Aí eu falei, não, mas então vamos fazer o seguinte, vocês não vão vir nesse fusca pra aqui, pra tocar, pra você tomar isso. Aí o meu ex-patrão, que era meu amigo, até hoje é meu amigo, na época eu tinha comprado o Monza, novinho, porque eu falei, você podia buscar os meninos lá no Monza, eu falei, vou, vou, com todo. Aí ele foi, ele chegava lá no bar, chamava Castelinho, no Monza, todo cheio. E a hora que ele chegou, que eles chegaram, que eles iam aqui tanto de gente, aí esse cara, inclusive eu fui, um camarimzinho improvisado que eu tinha feito, lá eu, mas o Leandro, a gente abraçou, e ele falou assim, você é louco. Eu falei, você também é louco de vir cantar aqui. Hoje, anos depois, o bairro Nobre é o que talvez mais tenha barzinhos que tocam só o ritmo. Um mercado que movimenta muita grana. No ramo há vários anos, Anselmo Troncoso também acompanhou todas essas transformações. Dos DVDs à internet. A ideia era realmente modernizar, vir com artistas mais novos, ou seja, com cara de universitários mesmo, ou seja, bonitos, com boa aparência. Mas começou a ter uma mudança, principalmente nas questões estéticas, ou seja, até anteriormente não se preocupava muito com a imagem do artista, então as roupas, corte de cabelo. A história do sertanejo em Goiás e tudo o que quem já estourou fez é referência para toda essa turma que chega. O universitário como o mais raiz, o romântico, a moda de viola, o batidão, o rasqueado, está tudo muito unificado, só mudou o tempo. Minas, é muito forte também a música, o sertanejo também é tradicional, mas aqui em Goiânia parece que as pessoas vivem mais o sertanejo, entendeu? A cultura é mais forte. Tem uma cultura mais forte no sertanejo. É muito barzinho, é muita oportunidade, e os artistas de grande nome, a maioria mora aqui, né? Então isso aí é uma coisa que todo artista vai para Goiânia, porque lá é o lugar, né? Aqui em Goiânia você vai encontrar os maiores produtores do meio do sertanejo, os maiores músicos. Ontem, hoje e sempre. Olha só meu companheiro, hoje a moda é outra, os tempos mudaram. A mulher é independente, bebe, bate e joga, o homem é pra fora. Então essa é a dupla mais afinada do Brasil. Sertanejo e Goiânia. O novo caipira, tecnológico, chique no último, mas orgulhoso da origem simples e matuta. Semana que vem a gente embarca noutra revolução dentro da Revolução Sertaneja. O arrastão feminino, as mulheres empoderadas que invadiram o palco e tomaram sucesso. E nenhum homem reclamou. Esse mundão ajeitado de mão, é só a Goiás que tem. Eu quero mais, eu vou pra Goiás. Valeu, Goiânia! Valeu, Goiás!